Finalmente o Banco Neon lançou o cartão de crédito sem anuidade Sim, o Banco Neon lançou nesta terça-feira dia 27 um cartão de crédito sem anuidade para os seus clientes A ideia é que ainda hoje sejam liberados mais de 5 mil cartões de plásticos que podem ser pedidos pelos clientes através do aplicativo atualizado do banco Eu mesmo já pedi o meu As taxas do rotativo para os clientes desse cartão vão ser de 11,99% Assim como o Banco Central determina, os clientes só vão poder ficar 30 dias no rotativo Após esse período a fatura vai ser parcelada e os juros cobrados vão ser de 7% Dentre os diferenciais listados pelo Banco Neon estão a facilidade de encontrar as informações sobre sua fatura no aplicativo A possibilidade de colocar a fatura no débito automático E uma funcionalidade chamada Turbo Limit que possibilita 20% de limite a mais para os clientes durante 7 dias no mês Que podem ser usados para uma compra emergencial Por enquanto o cartão ainda não conta com um programa de fidelidade ou um sistema de cashback, o famoso dinheiro de volta Em que parte do valor gasto é devolvido para você A ideia aí segundo o Banco Neon é ver como o produto vai funcionar e o que os clientes demandarão para desenvolver os benefícios Assim como é atualmente com o cartão de débito do banco O cartão de crédito poderá ser associado a carteiras virtuais como a Apple Pay e o Samsung Pay Então vai dar para poder utilizar o seu celular para poder fazer compras Muito bacana mesmo Eu já utilizava essa função com o celular no cartão de débito do Banco Neon Muita gente ficou na dúvida se esse cartão do Banco Neon vai concorrer com o cartão da Nubank E segundo o Banco Neon existe espaço e oportunidade para diferentes empresas O mercado aí é muito grande e tem muita gente no Brasil e gente mal atendida Então o Banco Neon acredita que tem espaço para todo mundo Eu particularmente gosto bastante do Banco Neon e utilizo o serviço da Nubank Eu acredito que concorrência é sempre bom né Então a Nubank tende a melhorar o serviço que já é excelente E agora o Neon entra também como concorrente para poder ofertar algo novo aí para a gente Bom, eu já utilizava a conta do Banco Neon e agora vou utilizar o cartão de crédito também sem anuidade Quer saber um pouquinho mais sobre o Banco Neon? Vou deixar o link na descrição do vídeo aí para vocês Muito obrigado a quem assistiu o vídeo pessoal No final deste vídeo eu vou deixar o link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Afinal nem só de assuntos financeiros a gente vive Do outro lado eu vou deixar o link para você aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto firme o link para você poder inscrever-se Agora sim pessoal, estou indo embora Que Deus abençoe a sua vida Pois se não não somos ninguém Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí